e hoje eu trouxe para vocês é uma decoração com dinossauro tá essa é a cor aí do chantilly que eu mostrei para acabei de mostrar né e aí é o chantilly hidratado tá eu hidratei com leite condensado eu mostrei ele do jeito que ele tava né poroso e aí eu hidratei tá as cores que eu usei foi amarelo gema laranja e vermelho sendo que o vermelho eu tive que dosar um pouquinho colocando poucas gotas tá porque senão ele fica muito puxa muito para o vermelho ele é muito forte então para eu ter obter essa cor e laranja eu tive que dosar o vermelho mas a combinação das três cores ficam laranja super bonito tá esse bolo é com aquela massa do canal a massa manteigada tá e ele é recheio de brigadeiro de leite ninho com abacaxi e doce de leite tá a massa branca né aí atualizando tá é esse bolo eu eu fiz questão dele tá bem lisinho apesar de eu ter usado textura nele né eu usei uma uma espátula de textura tá é a número 14 e eu esqueci a marca dele dela é dessas aí ó eu usei a número 14 tá e eu fiz questão de fazer aqui na em cima bem feitinha para ficar ele ele ficou bem bonito eu gosto dessa quina bem feitinha então é eu hidratei bem o chantilly né que facilita o trabalho com com a espátula né a decoração no caso alisamento do bolo ele fica muito muito melhor tá então aí ó eu fui fazendo fui alisando primeiro eu fiz por trás depois na frente aí ó para poder alisar bem tá e aqui não ficou bem perfeitinha eu usei esse pincelzinho aí eu uso para fazer a limpeza no prato tá então eu uso também o papel esse papel esse papel aí eu é o papel toalha né eu uso para tirar o excesso depois é no no ao redor do bolo ali eu faço com um pincel que ele tira ele deixa bem limpinho né vou tirando e vou limpando no papel bom então eu fiz essa limpeza e eu sempre faço dessa forma esse pincelzinho aí eu uso eu utilizo ele só para para essa limpeza em volta do bolo tá então esse pratinho de isopor quem trabalha com ele sabe ele é bem joadinho para limpar mas fica perfeito com o pincel e esse pincel de silicone aí gente eu uso costumo usar para fazer essa essa textura em cima do bolo que eu gosto muito ele lisinho em cima às vezes eu isso é preciso mas é na maioria das vezes eu uso essa textura em cima tá esse aí é o bico chuveirinho do da wilton né eu usei aí o eu uso um pouquinho faço uma mistura aí do do corante em gel é o verde folha né e o verde hortelã e põe um pouco de amarelo damasco e ele eu faço essa misturinha aí fica essa cor bem viva fica bem bonito eu fiz aí duas camadas ao redor do bolo tá esse bico aí eu chuveirinho é o menor deles se eu não me engano é o número 233 e eu uso ele para fazer essa graminha em volta do bolo tá ele é o menorzinho deles porque tem um outro não sei se é o 234 ele é maior né eu tenho esse aí que eu gosto muito fica bem bonitinha esse bolo eu fiz com o topo de dinossauro gente é um topo muito lindo o o dinossauro ele parece que tá saindo de dentro do bolo sabe então ficou muito lindo e assim é uma super dica pra vocês aí eu não sei talvez tem alguém esse barulho que vocês escutaram aí dois gatos é aqui fora né da minha casa brigando e fez esse barulhão aí até até me tirou a é o pensamento né até me atrapalhou o pensamento que eu ia falar com vocês mas eu acredito que seja a dica é para esse bolo de dinossauro porque ele fica tão bonito e eu adorei fazer ele e achei ele super diferente sabe mas é finalizando aí o bolo eu usei o glitter pérola né e eu usei em cima na parte de cima eu sempre tô usando às vezes eu uso a bombinha também mas eu uso aquele saleirinho né que eu coloquei o glitter e nas laterais eu uso a bombinha tá mas é a dica é essa entendeu que eu já vi vários bolos de dinossauro mas esse realmente eu achei uma gracinha gente agora pouco é eu eu me perdi aqui por conta desse barulho dos gatos né que me atrapalhou um pouco aqui no áudio é eu queria mostrar para vocês a parte de trás do bolo é uma parte que tem a marca aí ó essa partezinha aí ainda bem que eu mostrei de novo porque eu mostrei lá para trás quando eu começo a fazer a graminha geralmente todo quando eu trabalho com bico no no espatulado eu começo sempre pela pela parte de trás a onde que eu defino a parte de trás é aonde fica o marquinha da espátula porque quando você para você faz o espatulado e você para ela dá aquela marquinha então essa marquinha eu sempre põe para trás entendeu e eu sempre quando vou começar um trabalho de bico quando eu faço espatulado e vou fazer um trabalho de bico eu começo pelo final pela pela parte de trás aonde tem essa marquinha entendeu e essa dica aí que eu queria dar porque você começa ali e aí sempre que encontras vê lá no lá no final quando você inicia ali e termina às vezes fica uma diferençazinha alguma coisa assim então tá sempre para para a parte de trás do bolo e a parte da frente fica perfeita entendeu e agora eu tô colocando o topo né olha só gente é um topo é que a gente chama de topo com camadas né e ele é ele não é impresso ele é com camadas né o impresso é aquele que você vai lá imprime recorta a máquina lá recorta né eu não sei muito não entendo muito de topo porque eu não trabalho com isso mas pelo que a menina me explica sempre quando eu encomendo um topo e tem diferença de preço né quando isso aí dá muito mais trabalho fica muito mais perfeito no bolo né e dá mais trabalho então gasta mais material então quando é assim o topo ele é mais caro e olha que perfeição gente muito lindo né agora o toque final aí desse topo é o dinossauro grande né e é um arraso o bolo ficou muito lindo eu apaixonei nesse bolo e a criança também né quando eu entreguei para mãe é a criança ficou apaixonada no bolo porque é muito lindo esse dinossauro né dá uma ilusão que ele tá saindo de dentro do bolo e fica fantástico olha só e vocês já devem ter visto muita gente já deve ter visto esse tipo de de topo né mas para quem não chegou a ver eu trouxe aí para vocês terem essa inspiração né para mostrar para os seus clientes né olha que fica muito lindo olha que arraso olha aí pessoal resultado final eu espero que vocês tenham gostado que o conteúdo seja satisfatório que vocês aprendam né é alguma coisa aí com que eu passo para vocês tá bom e que esse vídeo que esse bolo sirva de inspiração para vocês tá então aí é isso gente para quem gostou se puder compartilhar o vídeo vídeo isso para a gente ajuda né muito todos sabem disso né e quem quem tiver assistindo aí pela primeira vez é se inscreva no canal vocês vão estar recebendo novos conteúdos aí eu vou estar mais ativo aqui no canal tá bom e é isso deixa um like aí para gente para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo tá bom um grande beijo em todos vocês muito obrigado por estar aí presente sempre tá fiquem com Deus e até o próximo vídeo e aí Legenda por Sônia Ruberti